Oi, Tio Fernandes, dá um oi aí, ó, Tio Fernandes. Tem gente que é sem noção. Tem gente que é sem noção. É, para o bebê. Música 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 Olha os pratos sem raspar aí Música 어떻게 vai levar esse que vai levar? Jogar esse que tem essa boa Música que bigode dele de Fred Né stickers nas fotos Mas isso é normal, esse tempo de recuperação é normal? Oi, 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 oi Eduardo! O que é o Fernando? O que é o mais famoso do Brasil? Oi Eduardo, oi Eduardo! Ontem nós passamos lá na Capa, ó! Nossa! Filho! Tá lá no bucho! Oi! O que? Deixa eu dar comida aí! Oi, o que? Não! Oi! Olá! Curte! O que é o Caváscino? Olha aqui! Ei, o Carilho! Você tem algo que vou comer! Caralho! Peronina vem hoje ou amanhã? Você quer mostrar? Olha para agora Chega o botão Chega o botão Chega o botão Olha aqui Dá tchau 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 Boa lujão Aí No caso é 10, porque o cara botou 7 no Brasil, meu amigo. Aí é um pechinho. Calma porra, é um notebook que me vale 10, tá? 7, vamos correr pra comprar. Não, é porque o homem se chama pensol. Aí é esse homem, pensol, eles são outros agem. Não, mas a gente tem pensol. É, isso é trabalho que a gente tem necessário. Não, não tem nada. Às vezes a pessoa não dá nada. A gente se cresceu. O aniversário foi ontem. Falei, nossa, é da mesma idade que eu, velho. Estudei 20, ele falou assim. Paguei minha dívida no barco. Falou assim. E tá fazendo outra grande. Outra? Maior ainda. Vai vir outro bobo aí, qualquer hora vai pagar ele o resto. Foi, mas eu não entendi a idade, qual que é? 19 por 19. É uma garrafa de cerveja, 19. É uma garrafa de cerveja, 19. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns. O Nidane vai comprar, o Nidane vai comprar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma garrafa. É uma garrafa. É 20, é 20. É hora. É hora. 3 2 1 2 1 3 3 2 1 Miguel, vou tirar uma foto 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 Miguel, vou tirar uma foto